Quando um novo Twisted Metal foi anunciado na E3 2010, foi grande a quantidade de comentários que se ouviu dizendo, que bom que o game está de volta, ou tomara que seja bom igual aos anteriores. Essas palavras mostram o quanto a franquia é querida pelos fãs. Isso sem contar com a sempre fabulosa trilha sonora, às vezes mais mencionada que o próprio jogo. O game de David Jaff foi construído unindo a vasta imaginação com as novas tecnologias, depois de mais de 10 anos de espera. Agora, o Playstation 3 recebe a novíssima obra da Eat Sleep Play. Será que valeu a pena esperar tanto? Como de costume, o tenebroso Calypso organizou mais um torneio chamado Twisted Metal. Apenas três apareceram de fato para a competição, Sweet 2, Dollface e Mr. Green. E a campanha single player do game é composta por exatos três capítulos, cada um dedicado a contar a história deles. Twisted Metal sempre manteve uma atmosfera tenebrosa e o novo game da série não faz por menos. As cenas de corte e as animações são uma espécie de CG em live action, que proporcionam uma atmosfera aterrorizante ao game. A direção artística do game, em geral, é de primeira qualidade. Mesmo que você não tenha jogado nenhum dos games anteriores da série, a jogabilidade se mantém um dos pontos de destaque. O controle das máquinas de destruição é muito bem refinado e o balanço da relação peso-potência é muito respeitado. Isso quer dizer que se você dirige um caminhão e se choca contra uma moto, coitado do motoqueiro. E a boa jogabilidade vai além. Os veículos possuem características próprias que fazem diferença no meio da pancadaria. Tanto que em Twisted Metal, um confronto entre um caminhão e uma motocicleta não é tão injusto assim. Isso ainda implica na existência de uma vasta variedade de veículos. Aos resistentes SUV, os lentos e os poderosos caminhões, as mortais e frágeis motocicletas, carros esportivos e os clássicos da série. E o mais incrível de tudo é a facilidade com que se fazem as curvas. O uso dessas viradas repentinas gera situações incríveis e favorecem muito o sistema de mira. De forma geral, o modo single player pode ser jogado de maneira cooperativa com seus amigos, o que torna a jogabilidade mais divertida e as lutas mais estratégicas. Twisted Metal tem contexto até interessante. Animações bem feitas, três capítulos inteiros de campanha, mas o grande atrativo é, sem dúvidas, o multiplayer. Já na versão online, o multiplayer se divide em dois, a jogatina rápida ou a possibilidade de usar um servidor dedicado. Em ambas as situações, você poderá escolher se quer partidas nas quais todos competem contra todos ou se haverá dois times que se enfrentam, tanto em grupo, como podem compor modos de proteção de um alvo para cada lado. Tudo isso é regido por uma trilha sonora fenomenal, com direito a muito rock and roll e heavy metal. Infelizmente, nem tudo é perfeito em Twisted Metal. Apesar do grande atrativo do modo multiplayer, conseguir um servidor dedicado para jogar às vezes pode ser uma tarefa muito difícil. Não há modo de espectador, ou seja, a espera pode ser longa e as chances de a conexão falhar são muito grandes. E se a série Twisted Metal sempre encorajou os amigos a lutarem entre si e se destruírem, no bom sentido, é claro, por que não jogar online com seus companheiros também no modo campanha? Quem quer que tenha vivido alguma experiência com algum dos games anteriores nos 15 anos da série, vai se deliciar ao reencontrar boas lembranças neste novo título. Quem não conhece a franquia, mas gosta de violência, destruição ou de trilhas sonoras perfeitas, não pode deixar de conhecer o novo Sweet Tooth. Afinal, esse é o melhor Twisted Metal já feito até hoje. Então, o que você está esperando para pegar o caminhão de sorvete do palhaço, virar um robô lançador de cabeças e sair detonando tudo? Confira a análise completa no Baixa Aqui Jogos e até o próximo vídeo! E aí Jograsnaut, já tinha spawnado um inimigo. E aí Jograsnaut